Olá meus queridos, hoje é dia 6 de agosto e nós estamos firmes aqui no nosso projeto Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando o livro dela. Hoje nós vamos ler juntos e meditar o parágrafo 831. Ó meu Jesus, a minha alma anseia pelos dias das provações, mas não me deixeis sozinha nesta escuridão interior. Segurai-me firmemente, bem junto de vós. Selai os meus lábios para que o perfume dos meus sofrimentos seja conhecido e agradável. Somente a vós. Olha que coisa mais linda. Santa Faustina está pedindo a Jesus, Jesus eu quero sofrimento, eu quero. Muitas vezes a gente pede para não sofrer, a gente não quer sofrer, ninguém quer. Mas Santa Faustina está pedindo para ele, né? Então ela fala, anseio pelos dias das provações, mas não me deixei sozinha nesta escuridão interior. Ela falou, eu quero sofrer, mas eu quero sofrer com você do meu lado, junto com você Jesus. Esteja comigo, não me deixe sozinha. E selo os meus lábios para que eu não reclame para ninguém que eu estou sofrendo. Mas só você saiba o odor do perfume dos meus sofrimentos e do oferecimento que eu faço. Gente, que santa, que maravilha de mulher, que exemplo que ela dá para nós. A gente, além de evitar o sofrimento, a gente ainda pede para Deus afastar isso de nós. E foi exatamente isso que Jesus fez? Não, ele abraçou a cruz. Ele disse para Deus, olha, se fosse possível que afastasse o cálice, mas que fosse feita a vontade dele. A gente tem que falar como Santa Faustina, se eu tiver que sofrer, Jesus, me manda o sofrimento. Mas não me deixe sozinha. Eu quero sofrer junto com você. Eu quero que você esteja do meu lado. Jesus, eu confio em vós. Eu quero que você esteja do meu lado.